Música Show de bola, fantástico! Pessoal, vamos entrar aqui, a dica que eu passei para o pessoal dos grupos Onde eu pude disseminar de forma gratuita, logicamente Essa dica que eu disseminei, só estou trazendo para vocês para verem o resultado E talvez dê ainda para fazer com outros itens também E aí eu vou passando onde eu estou disponível ali, estou infiltrado e tal, eu vou passando Bora! Vamos ver se bora aqui, vai Olha só, hein, 2 2.700, vamos ver 2.700 Meu Deus, olha, filha da mãe Vamos ficar aqui, ficar aqui no XB, 2.200 seria boa 2.200 seria bom, hein pessoal, 2.200, isso agora, tá pessoal Agora, gravando agora, 3 horas da tarde, 3.800 1.200, peguei Olha, não peguei, não se preocupem Isso aqui foi um investimento que eu mandei, não mandei não, pedi para o pessoal fazer Se eu vender por 2.900, venderia fácil, tá? Olha, 2.800 tem, por enquanto 2.900 ainda não tem, mas olha, está no 55 acabou, olha Está terminando aqui, olha, se eu quiser lançar as minhas, eu lanço 3, será? 3, está ali, 30, 40, olha, só 2 páginas, 2 ou 3? 2, 3, 3, 3, 3, 3, ó, quase ali umas 5 páginas Talvez, ó, aqui, ó, isso mesmo, ó, 5 páginas, tá? Lembrando que está saindo umas de 2.600, eu posso já vender Olha que fora me dá, ó, opa, opa, 2.500, poderia pegar, não vou pegar, tá? 8, 3, investido, ó, 2.800, beleza, vamos considerar 2.800 agora? Ó, 2.900 agora, vai subindo, vai subindo, vai subindo, podia ser uma live, hein? Bom, vamos chegar aqui, ó, tem uns investimentos aqui, ó, 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 2.900, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ó, 1.700, vamos colocar 2.900, então, nele, 1 hora, 2.900, vou baixar o mercado agora, hein, 2.900, eu baixo, hein, 2.900, tá ali, ó, 1.500, vamos lá, vamos lá Dá pra pegar mais barato, tá, pessoal, mais barato, 2.900, 2.900, olha lá, ó, 1.700, praticamente 1.000 coins aqui por carta ou não? 1.000 coins, 1.000 coins ou não? 1.000 coins, hein, praticamente, descontando aí, 5% e aí, tá? Vamos considerar 1.000 coins, poderia vender mais caro, poderia, mas estou aqui na brincadeira só, tá? 2.900, 1.700 comprado, tá? Comprando, é, fácil lá, lembra que a gente falou pra comprar, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais e fica de olho no canal, hein, pessoal, fica de olho, sempre a gente traz vídeos É que eu não trouxe esse lançamento aqui no canal, porque nós já tínhamos lançado aí dois vídeos hoje, né? É muito vídeo já, hein, é muito vídeo, então, vamos lá, 2.900, 1.700 no máximo, pegando 1.800, pegamos alguma, tem uma de 2.500 ali Que eu peguei teste ali e deu super certo, né? Ó, só lançando aqui, ó, comprando aí há um tempinho atrás, tá? Ó, 2.800, 2.800, 2.900, sempre ali nessa faixa ali Poderia até lançar um pouquinho mais? Poderia, ok? É, mas vou lançar tudo aqui, ó, estou lançando tudo aqui, pode ser que ela bata até 3, 3.5, não sei, vai depender aí, tá? É, estamos gravando 3 e 10, praticamente 3 horas e 10 minutinhos aqui, vamos ver se a gente consegue Hoje, dia, dia 7, dia 7 de outubro, beleza? Vamos lançando aqui, ó, só pra vocês terem aí, né, ó, 2.900, beleza? Mais uma aqui, ó, bastante, hein, pessoal? Bastante, tá? Uma de 2.800, considera 5% EA, vamos colocar essa sim agora, 2.900, show de bola, né? Legal, eu acho que acabou, eu acho, tá? Eu acho, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, opa, já vendeu 20, ó, subiu coins, olha, 700, hein, já bateu 700 E já vendemos todas, tá? Aqui, ó, todas, 2.900, 2.800, deixa eu ver se tem mais vendendo lá, que a gente põe em cima, né? Aqui mesmo, ó, 2.900, ó, 2.900, vai vender daqui, ó, vai vender daqui, ó, vamos ver se vai subindo as coins aqui, 2.900 Aqui eu lancei várias, hein, lancei várias, vai empatar com o pessoal ali? Mas foi legal, hein, foi uma boa pedida essa aqui, deixa eu fazer só mais uma, ó, 21, tá? A gente já volta aí, 21 vendido, show, borra, 2.900, tem? Tem aí, ó, 2.600, beleza, tá nos 59? Ah, tá, logo, logo as nossas vendem, tá? É o tempo de tá aqui, ó, 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 um danado, hein? Deixa eu ver aqui se eu pego umas aqui baratinho ainda, não pega, né? Ó, 2.300, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vamos ver aqui, ó. Ó, hum, nossa, lançaram bastante aqui, ó, pessoal, hein, meu, hein? Pessoal meu, hein? Tá me atravessando aí, hein? Ah, tá certo, tem que fazer isso mesmo, tá? Ó, 2.600, não vamos pegar, logicamente, tá? Isso aqui era pra ter comprado antes, até de 1.100, 1.200 e tal, legal. Pessoal, like no canal aí, tá? Fiquem ligados, amanhã às 7 horas tem um vídeo novo, tá? Amanhã às 7 horas, hoje eu acho que não deve sair mais vídeo, não sei que seja algo pontual, tá? Amanhã às 7 horas tem vídeo novo, tá 21 vendido, quanto tem agora? Ainda tá 21, beleza, banalizou ali, vamos só, ah, vamos só ver aqui se nós conseguiremos vender. Ó, vocês viram aqui, né? Ó, olha esse daqui, ó, verdugo, meu Deus, hein? Olha só, hein? Olha só, o Lohan, conseguimos vender um ali, ó, 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 verdugo, lembra disso aqui, ó? Ó, lembra que eu comprei 1.700, vídeo anterior, tá? Vídeo anterior, aqui, pessoal, ADD, mentira, tá? Caliguri, Caliguri, vai sair um vídeo desse aqui, basicão amanhã, 7 horas, tá? Bem básico, conto com o like de vocês de sempre, comentários, tá? Se tiver bastante like, a gente lança até mais um vídeo à tarde aí, meio de uma hora por aí, vai depender da quantidade de likes aí no dia 8 de outubro aí, amanhã, 7 horas da manhã, conto com vocês. Bom, rapidinho, ó, dica fácil, tá? Ó, Caliguri, vamos dar uma olhada aqui? Ó, vendeu 23, vou entrar, vai subir as coins, sobe coins, pode subir, beleza, tá vendendo, bora, hein? Tá vendendo, bora, só vem aqui, ó, vem aqui, ó, opa, vamos ver se vai subir umas delas, ó, tá vendendo, o que vendeu? Vendeu essa aqui, será? Opa, bling, outra, vamos ver se vai vender? Logo vende, hein, logo vende, 1.700, 1.700, já vendeu, vendeu aqui, opa, não foi na sequência, hein? Ah, porque pulou, porque pulou, vai vender, hein? Tá vendendo aqui, ó, bom, vai vender todas aqui, ainda temos algumas, legal, ok? 23 ali, vamos nessa dica aí, Caliguri, hein, vamos dar uma olhada aqui, ó, ó, se vocês pegarem aqui, ó, em primeira mão pra vocês, tá? Amanhã é outro item, tá? Amanhã é outro item. Ó, Caliguri, eu chamo de Caliguri, beleza? Caliguri, alguma coisa assim, ok? Ah, ele é um ADD? Ah, então vamos lá, ADD, 600 tem, ó, mil e pouco, ele é baratex, tá? Eu acho que 650 você consegue pegar ele, ó, deixa eu ver aqui, ó, 650, 700, é, ele tá uma entadinha ali, mas 650 eu conseguiria pegar, talvez no lance, eu não daria aqui mil nunca nele, tá? Ó, 950, acabou de sair, mas tem, ó, pronto, esses lances aqui, ó, beleza? Beleu, beleza? Ó, beleza? Beleu, beleza? Pegou 650, legal, aí vocês vão alterar, é, vão comprar lá, né, o consumível de alteração, ADD pra LD, pegando a 350, tá? 350, aí vocês vão aqui, ó, vão alterar ele pra, ele é ADD, né? Vocês vão alterar pra LD, vamos ver quanto que ele tá valendo? Então, vamos lá, ó, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui de novo, opa, vamos ver aqui quanto que ele tá valendo ali, ó, 1.200 não tem, 2 não tem, 3, ó, 3 e pouco, tá? Só que eu tô vendendo, vendendo por 1.900, pra quê? Pra diminuir desses aqui, tá? É, como vocês estão vendo agora em primeira mão, pode ser, pode ser que, é, os primeiros que estão pegando esse vídeo vão conseguir fazer, os demais, eu tô lançando 1.900 aqui, 1.700, depende muito do que, você vai pegar por 650, vamos considerar que você pegou 650, aí você vai pegar o consumível aqui, geralmente tem por 350, não peguem, é, mais que isso, tá? Ó, ô, danado, fui no lugar errado, ó, tem lances ali e tudo, dá pra pegar bastante aqui, ó, se vocês puderem pegar alguns já e deixar guardado, ó, tem uns aqui, ó, tá? Eu não pegaria esse não, tá? Eu quero um lucro maior, tá vendo esses aqui, ó, eu daria uns 350 nele aqui, é que aumentar ali, ó, vocês tem que já deixar, ó, vender, ó, vender coisa, ó, pronto, é esse aqui, ó, aí, ó, pronto, aí, ó, tá? 650 com 300, 6, 7, 8, 9, é, 6, 7, 8, 9, é, mil coins, mais ou menos, mil coins, 950, se você conseguir pegar até mais barato, dá mil coins, mil e pouco, 900 por ali, beleza, pegou, já modifica, né, modifica, ó, tem mais aqui, bora, pô, vamos vender mais um aqui, ó, 2.900, sabe que tinha uns escondidos ali, ah, tem mais aqui, pô, eu tenho bastante, eu tenho bastante, eu vou estourar, eu vou chegar um milhão, hein, chega um milhão, não, pessoal, eu vou ficar vendendo aqui, depois, ó, deixa eu sair daqui a pouco, eu vendo mais aqui, eu tenho uns ali escondidos, ó, 31 já vendeu todos, tá? Tô lançando mais uns aqui, vou vender todos aqui e essa foi a dica, beleza? Espero que vocês possam, aí, aproveitar algo, é, nesse canalzinho, aí, que é pequenininho, mas é tão de coração pra vocês, tudo gratuito, né? A única coisa que a gente pede, o que que é? Like, o resto, a gente faz por aqui, um abraço, tchau, até o próximo vídeo, foi! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil, e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou!